6 em cada 10 brasileiros sofrem de varizes ou hemorroidas. As hemorroidas inflamam, provocando dores e sangramentos. E as varizes, elas provocam dores, inchaço, sensação de peso e cansaço nas pernas. Agora, tudo isso tem solução, com varicel. Varicel não é creme nem pomada, é um comprimido dragiado que age de dentro pra fora, acabando com os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel acaba com as dores, inchaço e sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel também acaba com as inflamações, dores e sangramentos provocados pelas hemorroidas. Diga não às varizes hemorroidas com varicel. Varicel está à venda nas farmácias e não aceite outro. Olha o pano dos bambas! Vai, 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 vai! A dança dessa música é maravilhosa. Você também vai aprender, viu, Sheila? Todo mundo vai fazer o pano, papai! Vamos dançar, vamos dançar! O sucesso dessa música é a dança. Maravilhosa! Sim! Olha o pano dos bambas aí! Vamos! Você vacilou, não acreditou, duvidou na minha pegada. Eu já te disse que eu sou do gueto e não como nada. Você tá dando uma nicotinha, não vem que esse papo não rola. E quando a gente se bater... A dança é assim, ó. Vem, 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 vem! Pã, 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 pã. O que é isso? Olha a dança, olha a dança, vó! Desceba! Sim! Toma! Desceba! Vó! Toma! 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 Desceba! Esse é o pulo, os vó, vó! Márcio, 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 vó! Os vó, vó! Por isso que eu digo, essa é a melhor sangueira do Brasil! Tá aqui! Se banho de noite, largo de manhã, na onda do papapá, te peguei dizendo que me dou minha pão. Eu te avisei, cachorro que muito bate não monte, eu te ponho a dizer, tudo na mata, você não aguenta o meu sacode. Eu te avisei, cachorro que muito bate nem morre. Todo mundo vai fazer essa dança, uma gente, ó! Chifanho de noite, chifanho de dia, no quarto, na sala, aqui! Vem! Pã, pã, pã! Toma! Desceba! Toma! Desceba! Toma! Toma! Desceba! Os pombas! Toma! Maravilha! Sentiu minha rajada, Delícia? Gostei do pã-pã-pã-pã-pã-pã! Não é bom? É! Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã! Rapaz, toda quinta-feira essa música é o auge do show! A gente fica muito feliz esperando a hora que chegue logo essa música, todo mundo dança lindo! É, os meninos também, né? Os meninos se soltam também no pã-pã-pã-pã! Vou mostrar pra vocês aí de casa o mais novo trabalho dos bambas. Esse é o CD novo da gente, tem 23 faixas inéditas, né? Participação de Tatal, participação do Nosso Sentimento, né? Essa galera aí que é parceira da gente, que vieram a brilhantar mais ainda o nosso CD. Lindo demais! 23 faixas, dá pra dançar muito, gente! Dá pra dançar o dia todo! Agora, por que faculdade musical? A gente, eu brinco dizendo que a gente passou 4 anos sem lançar um CD de carreira, né? A gente viveu muito tempo do CD O Alvo. É um CD que estouraram muitas músicas, como Mão na Cabeça e Rala, Vai Dar em Que, Manuela. Muita música, pã-pã-pã, né? O que mais, gente? Me lembra aí? Muita música. Ajuda, o cantor! É o Alvo, né? Muita música. Mais de 7 músicas estouraram em um CD só e a gente vem vivendo desse CD aí, esses 4 anos. E agora a gente sentiu a necessidade de lançar mais um CD novo. Já está sendo muito bem aceito, já bateu o recorde aí de Dom Luz na internet. Aproveitar e agradecer a todos os meus seguidores do Twitter, meus amigos no Facebook. Tá? Um beijo para todos vocês. Quem quiser me seguir no Twitter é arroba, arrobinho, os bambas, tudo junto, né? Que a gente fica interagindo lá fotos para as coisas maravilhosas. A internet hoje em dia é tudo, né? Tudo de bom. O que seria da gente ser a internet, né? E é bom que o fã se sente bem mais próximo da gente, estar por dentro do que a gente está fazendo. Antes, eu não gostava muito, não era muito chegado na internet, Twitter, essas coisas. Agora viciou. Por onde andam os bambas? Cadê os bambas? Onde está você? O que você está fazendo? E agora sumiram as perguntas, porque eles estão... Ai, esses bambas não saem daqui mais agora. E hoje eu sou um twitteiro de plantão, né? Viciadíssimo. Onde estou, estou tuitando. Então, todo mundo está gostando. Eu fico muito feliz, porque eu me sinto muito próximo deles também. É, muito bom. Todo mundo gosta de twittar. Com certeza, todo mundo é viciadíssimo. E música para churrasco, quem não gosta? Quem não gosta de um churrasquinho, né? E ainda com uma música boa. E ainda mais cantada pelo seu Jorge. Álva e Maria, aí fica bom demais. Ah, esse cara é demais. Ele é demais. Ele esteve aqui em Salvador para um grande show, né? Lançando esse novo CD, Música para Churrasco. Todo mundo estava lá e, claro, bom demais. Não podia ficar fora dessa, né? Você vai conferir agora o grande show do seu Jorge aqui em Salvador. Roda aí. A turnê Música para Churrasco do cantor seu Jorge promete rodar o Brasil inteiro. E, é claro, não poderia deixar de passar por aqui. E o bom demais não poderia ficar de fora dessa festa. Vai no churrasquinho aí. Com músicas inéditas e parcerias de longas datas, o disco Música para Churrasco, volume 1, é mais o sucesso desse carioca cheio de sucesso. O show garantiu casa cheia de fãs anônimos famosas. Dan, banda Filhos de Jorge tem 4 anos. Como é que você vê a banda já fazendo tanto sucesso? Hoje, abrindo o show de seu Jorge, né? Um grande cantor, compositor, que está aí fazendo o maior sucesso com o novo CD dele, né? Vocês gravaram o DVD e ele está com o novo CD também, Música para Churrasco. E aí? Bom, o Filhos de Jorge tem 4 anos. Para a gente é uma satisfação imensa estar completando 4 anos agora em 2011. E justamente no dia anterior, esse aniversário, está aqui fazendo o show com o seu Jorge, que é um artista consagradíssimo. Nós recebemos o convite. É um prazer imenso estar aqui nessa festa maravilhosa. Música para Churrasco. Seu Jorge, abraço o trabalho, o Semba e o Peu Melhai, né? Somos uma família, né? Então, estamos muito felizes com esse casamento. Peu Magari, Seu Jorge Magari, Magari Peu. Isso é bom, é bom ver a galera reunida. Eu soube também que vocês foram convidados pelo Seu Jorge para ir lá para o Rio de Janeiro, para a Fundição Progresso. Como é que foi lá a receptividade da galera? Tem tempo já, já tem dois meses isso, né, mais ou menos. Então, a gente foi convidado por ele, a gente chegou e ligou. Aí, família, cola aí, cola aí. A gente aí, papel, o Dixon já ligou, vai descer, vamos embora. A gente lambeu as passagens lá na boca do caixa, porque eles não tinham nem tempo de comprar, fazer comparação. O Seu Jorge é doido, mas a gente chegou lá, deu tudo certo, já tinha hotel. Tinha toda a Fundição Progresso pertinho. E a gente fez um show maravilhoso, a Lapa lotada. E a gente entrou no palco com aquela vibração e o Rio de Janeiro abraçou a gente geral. Joga pra gente aí o pessoal em particular, vai um taquinho só pra gente ouvir lá. Ela sabe que eu quero quanto tempo, dois pés, só que agora o assunto é particular. Não acabou o amor, só o compromisso. Mas isso não é normal, tá com um novo amor, que batalhou comigo e resumindo. E vai assim, vai. E de viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal, viver bem, estar bem. É particular. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal, viver bem, estar bem. Ela é boa demais. Ah, gostei dessa. Viver bem, estar bem, não é nada mal, viver bem, estar bem, estar bem, estar bem. O mundo é tão lindo. Ah, eu não sei porque eu te quero. A dor é que o céu não me sou. Viver bem, estar bem, viver bem. Viver bem, estar bem, viver bem. Viver bem, estar bem. E aí, Pippo, hoje tirou o dia só pra curtir aqui o seu Jorge? Ah, vim prestigiar esse artista maravilhoso, que sou muito fã, adoro o trabalho dele. Não podia deixar de vir, né? Sou grande fã e vim curtir esse show aí. E a 8794, como é que tá? Ah, tá ótimo. Estamos trabalhando feito doido, mas tá ótimo. O prazer é se supera isso, porque a gente gosta do que faz, né? Você entende? Viverão, carnaval tá chegando, novidades. Oh, muitas. A gente lançou uma música agora na internet, se não puder voar, foi um sucesso, um estouro de visualizações. E vamos lançar nas rádios do Brasil todo dia 10 agora. Tenho certeza que vai ser uma das grandes promessas pro carnaval. É uma música muito boa mesmo. Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Maravilha, Seu Jorge, grande Seu Jorge, tem uma voz única, um swing todo original, né? Excelente compositor, né? E, gente, o cara é um luxo, sem comentários. Espetáculo esse disco dele, vale a pena.